Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai O vídeo de hoje é do Blade, é um FD do Blade, episódio 11 Esse episódio em específico, o episódio anterior como eu tinha falado, ele mudou muita coisa do mangá Esse episódio ele pegou exatamente do momento onde o Magatsu e o Manji vão pra jornada, né? Em direção a Kaga, mas também em direção, diretamente, a caçar o Shira, né? O Manji tá buscando a Arin e o Magatsu tá buscando a vingança Que o Shira matou a Arin, a namorada, a amiga namorada dele E daí o que acontece? Esse episódio ele não mudou muito o mangá, só ele fez algumas coisas Ele adaptou três, um tanto e pouquinho, na verdade, né? Foi o finzinho do volume 20, metade pro fim, né? Que tinha o fim da saga da Hyakurin Aí já é direto pra essa saga, pra esse capítulo do Magatsu com o Manji na estrada Adaptou inteiro e praticamente, enfim, esse meio tanco 21, né? Ou seja, praticamente, enfim, um pedacinho só do 22 Se eu não me engano é um pedacinho Então, qual que é a pegada desse episódio? Esse episódio realmente é bem parecido com o mangá, na verdade Ele adaptou razoavelmente bem essa batalha com o Shira E eu suspeito que o diretor goste ou eles tenham dado mais destaque mesmo pro Shira Pro personagem do Shira Só que tem umas coisas Vou passar o artigo pra vocês O artigo, na verdade, dessa semana É só pra avisar, né? É que a gente tá reformulando, né? O pessoal lá do blog do Animo21 E tá mudando um pouco o modo como a gente faz o artigo Pra tentar deixar mais condensado e mais limpo o artigo Então, as imagens que eu tenho pra slide pra passar Para além do artigo Elas são muito mais imagens, né? Eu tiro mais fotos pra poder, enfim, extrair vocês enquanto eu falo Mas o artigo tá bem mais curto Com bem menos imagens, né? Novamente, eu faço uma descrição breve do episódio Eu tô tentando condensar mais a descrição e dar mais opinião Porque essa é a ideia de fazer esse novo formato de artigos, né? Uma resenha um pouco mais enxuta Só que eu ainda não peguei o jeito Então, ainda tô meio híbrido, né? Tentando pegar esse novo modelo Mas como vocês podem ver Só pus três imagens e mais uma capa É um artigo bem mais condensado, em geral Eu vou tentar reproduzir isso aqui com... Enfim, aprender a fazer melhor, né? Desse jeito que eu tô tentando Desse jeito novo Mas, então, no artigo eu debato Só descrevendo um pouco mais sobre o episódio O episódio praticamente é batalha só É só combate As partes mais interessantes do episódio São a parte onde o Manji, de fato O Shira percebe que o Manji é imortal, né? Ou ele regenera a mão, regenera as coisas Ele é extorquido, né? Os mercenários que o Shira contrata são extorquidos Isso é interessante porque os caras vão lá E espetam o Manji, espetam o Manji O Manji não morre Aí o Manji volta, não sei o que lá Não vai nem brigar com os caras Porque não vale nem a pena, né? Os caras são fracos Ele só pega e fala Ah, dá a sua grana aí, boas E o Manji ajuda o Magatsu a isolar O Shira num ambiente, né? Na floresta Pra ele poder ter um combate real com o Shira O Magatsu leva um pau Passa uns slides pra vocês darem uma olhada Mas vocês já devem ter visto o episódio, né? O Magatsu leva um pau O Magatsu, ele não é fraco Mas ele tem uma tendência a se ferrar O que eu vou te falar, mano? Ele só se fode Mas ele vai lá Tem o combate dele A parte mais pesada do episódio É o Shira descrevendo o que ele fez com a Ren Que é a amiga e meio que namorada do Magatsu É terrível, assim É nojento O Shira é um personagem de merda E aqui você percebe Ele é insano Cara, ele esculpiu O osso e o braço dele Pra deixar esse negócio Tá? Que não faz muito sentido Porque se você prestar atenção naquela imagem Você vê que o braço dele ficou cortado mais embaixo Então aquele osso tá muito longo Mas tudo bem Detalhe Mas a pegada é Cara, ele é insano Além de esculpir o braço Além de fazer essas coisas ridículas Que ele faz com as pessoas O modo operante dele de assassinato Principalmente de assassinato em mulher É muito repulsivo É muito repulsivo O Shira é um personagem terrível Um deles caras que se adoram odiar Porque não dá, cara Não dá Mas enfim Ele combate o Magatsu O episódio inteiro é o combate E é legal o episódio Não é ruim O combate é parecido com o do mangá Na verdade é uma das melhores lutas De adaptação do mangá pro anime Eles não fizeram Igual outras lutas Que nem aquele cara Que fazia máscara Se pintando com sangue Que a luta dele foi destruída Que nem o Imortal também Que teve uma luta Um tanto quanto Com Sei lá De zoada Não ficou tão bem Não foi tão bem adaptada Mas essa luta do Magatsu Com o Shira Foi bem adaptada Não dá pra negar Embora seja mais ou menos isso mesmo É uma coisa bem caótica Onde o Magatsu Vai apanhando 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 O Shira apanha um pouco também E dá nesse Meio que esse empate Técnico aí Onde por sorte O Magatsu ganha O Magatsu não é fraco Mas ele É vacilão Não, ele é muito vacilão Mas de um modo de outro É isso Dá muita dó da Arém Que no caso é a namorada dele E agora com detalhes Sórdidos Do como Método de ação E de procedimento do Shira E temos o físico do episódio Aí ele pula O mangá ele pula O mangá Mostrarim No fim da episódio Mostrarim o Anotsu De fato isso acontece Isso acontece no volume 22 Lá pro meio do volume 22 Que eu já tava mostrando aqui Ou no caso o Tanco 11 Que seria o Tanco inteiro Eu vou cortar as letras Mas esse Tanco inteiro Que seria o Tanco 11 Ou no caso da Conradia 22 Ele não adapta Um arco importante Que é o Anotsu Debatendo com o Dojo Lá onde ele tá em Kaga Enfim Consumando a relação dele Com a noiva dele Com a Mulher prometida dele Que não é a Maki Outra Essa mulher ali Ela é herdeira do Dojo Ela é uma das herdeiras E ele Enfim Venceu O outro Herdeiro masculino Do Dojo E ele foi prometido De transmitir Pra próxima geração Como se fosse O cara mais forte Ele levar O nome desse Dojo Pra frente Como um herdeiro Substituto Só que Isso não aparece na Mini Então Isso faz falta Destruíram essa saga Do Anotsu em Kaga Se enxutar Não sei se eles vão fazer Um episódio Ou alguns episódios Adaptando tudo isso Que daria pra fazer Até fazer no próximo Fazer essa retomada De adaptação E trazer Essa parte Onde o Anotsu Tá nesse conflito político Nesse conflito Enfim De interesses Da Itohyu E de interesses Do governo E é meio estranho Essas cenas Mas Enfim Ele tá ali No mangá Tá acontecendo No anime Não aconteceu Até o momento Entre outras Tantas coisas Que o anime Já tá fazendo merda Essa seria Uma das que ainda Dá pra consertar Então Esperança Vamos ver Se eles mexem Mexem com essa saga Mas Eles já pularam Direto Pro Anotsu Encontro no Harin No fim do episódio Que acontece Bem no meio Do mangá 22 E tem alguns momentos Do Harin Eles não mostraram A nin sendo roubada Eles não mostraram A nin O porquê da nin Tá daquele jeito Na estrada Ela tá muito Fudida Ela tá passando fome Ela tá quase morrendo Ela tá tipo Sei lá A nin Aquele esquema Dela ter feito Aquela ação No episódio 9 E ter sido foda E ter sido foda Pra caramba E ter se engrandecido Como personagem Foi jogado Pelo ralo Ela se tornou Uma personagem Frágil E meio idiota Que agora Tá perdida E tá com fome E tá toda lascada No meio do nada O que não é condizente Sabe Não tem um processo Pra ela se tornar Esse tipo de personagem Fracassada Esse tipo de decadência No decorrer da jornada Dela Porque ela fez um A determinação dela Tava muito pungente Então putz Dá um pouco de raiva No anime ter feito escola Dá um pouco de raiva Mas no mangá É construído Porque o processo A jornada dela É construída Então isso não foi adaptado No anime Então ponto negativo Pro anime No sentido de adaptação E fez falta no anime Porque destruiu O personagem um pouco Ficou complexo Ficou complexo não Ficou bagunçado O modo como a Aarin tem de força E ela Ao mesmo tempo Que ela é forte Ela despenca E vira Uma párea Uma personagem Assim Mal utilizada E mal desenvolvida Assim Até maldade Não concorda nem Pra falar isso Mas Ficou caótico Ela ficou muito dependente Do manji Nesse sentido De ser um personagem decente Porque sozinha Ela tá se dando mal E É ridícula Ela encontrar Direto Essas cenas Do Onotsu Já direto Não tem Tudo um processo Pra mostrar O quanto ela se fodeu Ela já direto No Onotsu Ficou ruim Mas é uma crítica Que eu faço ao anime É É isso pessoas Isso foi o episódio Onze de Blade Fazer o que né É o que tem pra hoje É o episódio que a gente tem É a adaptação que a gente tem Deve ter tido muitos problemas Na hora de fazer o roteiro Desses negócios De estruturar as coisas Eu acho que eles abandonaram Muita coisa No processo Pra enxugar o anime E ao fazerem isso Ficou complicado Mas é Bom Enfim O episódio não foi ruim Em geral Como adaptação Mas Que paciência Obrigado por me ouvir E ir até episódio 12 Vamos ver o que eles fazem Tomara que tragam O Onotsu Na saga dele Sério Tomara Porque Deveriam Mas enfim Até mais